Tudo bem com você? A gente está numa série especial de domingos, onde estamos estudando sobre as bem-aventuranças. Já estudamos sobre quatro bem-aventuranças, vocês devem estar aprendendo bastante, eu tenho crescido muito. Cada domingo a gente tem uma pessoa diferente, trazendo uma perspectiva diferente. Essa é a nossa ideia, para que a gente possa ter visões diferentes desses textos da Bíblia. E hoje não vai ser diferente, teremos hoje mais uma bem-aventurança, que já já vocês vão descobrir. E nos próximos três domingos especiais a gente vai estar fechando essa série, para todos estarmos crescendo e entendendo um pouco mais sobre o segredo da felicidade. Hoje em especial nós temos uma pessoa muito especial que vai falar para nós, que é o mais novo, talvez, o mais novo pregador a vir aqui à frente durante esse ano. E eu queria chamar aqui à frente o Mateus. O Mateus, ele vai trazer a mensagem para nós hoje. E eu fiquei muito feliz ali atrás, porque eu sou fruto de oportunidades assim. Quando eu tinha mais ou menos a idade do Mateus, fui chamado para pregar na igreja. E me empolguei tanto que me tornei um pastor. E que Deus te abençoe, Mateus. Que Deus use você hoje. E que a gente possa crescer aí com o recadinho de Deus que você tem para nós. Primeiramente, boa noite a todos. Que a paz do Senhor possa estar com todos nós hoje. E é praticamente uma honra para mim estar realizando, bem dizer, um sonho meu, desde bem pequena. Que é pregar em uma igreja e até, né, é uma honra principalmente pregar aqui na Igreja Central. Que é uma igreja que eu frequento muito há bastante tempo. E eu estou muito feliz. E eu sou muito grata pelo pastor Vitor, porque ele que me permitiu estar aqui e proporcionou. E como vocês ouviram ele, eu vou pregar sobre uma das bem-aventuranças. Mas antes, para começar a minha pregação, eu gostaria que todos vocês, por favor, orassem comigo. Amado Deus, estamos aqui reunidos para te honrar e te louvar. Que o Deus Santo Espírito seja conosco nessa igreja. Te pedimos, Senhor, fala através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, eu acredito que cada um de nós aqui presente, ou aqueles que estão assistindo pela internet, já passou por um momento, assim, de dificuldade mesmo na sua vida. Eu me lembro de uma vez que eu estava, há um mês atrás, mais ou menos, que eu estava estudando para três provas no meu colégio. E, assim, eu fui bem em todas, mas a parte de estudar é meio difícil, né? E eu fiquei, assim, com muito medo. E depois, assim, de eu ter me acalmado um pouco, eu fiquei pensando, assim, Será que teve algum humano nessa terra que, por acaso, já nunca teve, assim, uma espécie de problema na sua vida, sabe? Alguma espécie de preocupação, de dificuldade. Por exemplo, ergue a mão quem nunca passou por isso. Viu? Isso é uma coisa normal entre nós, né? A gente está nesse mundo, mas existem diversas preocupações. Por exemplo, desde preocupações entre entes queridos que já morreram, ou que estão doentes, até preocupações, assim, simples. Por exemplo, de fazer uma prova na escola, né? Mas, mesmo com diferentes tipos de preocupações, a gente sempre sente uma coisa. A gente sempre se pergunta, Por que Deus permitiu que eu estivesse com essa preocupação, essa espécie de dificuldade? Por que eu? Por que justamente comigo? E nós nos perguntamos isso, porque sempre ficamos, assim, bem dizer, cegos quanto à palavra de Deus e até mesmo o próprio amor dEle, certo? E a gente esquece, por exemplo, das promessas que Deus nos fez. E uma delas é as bem-aventuranças. Muitas pessoas pensam que isso é um simples, talvez, ensinamento de Jesus Cristo, mas não, na verdade, são promessas eternas que valem para nós, até hoje, eternamente, na verdade. E, assim, vamos ler um pouquinho das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles é o do reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles lhe darão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançam a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem e perseguirem, mentindo e disserem todo o mal contra vós por minha causa. E acredito que todos nós já conhecemos isso, é um dos sermões mais famosos de Jesus Cristo, que é o sermão do monte, não é verdade? E como vocês podem ver, aquele verso que estava em amarelo, é o que eu vou pregar com vocês hoje, né? Trabalhar mais a fundo, que é bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E esse verso, ele me chamou a atenção na primeira vez que eu li. Porque a gente, bom, pelo menos eu, não sei vocês, mas eu tive que estudar mais a fundo para entendê-lo. Mas, primeiramente, vamos entender um pouquinho mais o significado dele, agora partindo por um significado um pouquinho menos espiritual. Um pouquinho, assim, do mundo mesmo. O dicionário online de português dá cinco significados para a pureza. Que, o primeiro é, sem mistura, não alterado pela presença ou inclusão de impurezas ou de alimentos estranhos. Como, por exemplo, o ouro puro. Segundo significado, limpo, claro, transparente, se aplica à água pura. Terceiro, sem mancha ou nódula, imaculado, limpo, se refere a um tecido como o linho. Quarto, não maculado pelo pecado, pelo mal, virtuoso. Esses significados no dicionário partiram um pouquinho mais, assim, material mesmo, como, por exemplo, do ouro puro, até um pouquinho mais espiritual. Portanto, ter pureza de coração quer dizer ser virtuoso, reto e sem maldade ou malícia no coração. Significa, basicamente, ser santo. Isso, para muitas pessoas, parece ser difícil, mas se você se aceita completamente em Deus, isso, na verdade, vai ser bem fácil. Mas nós queremos ter essa pureza de coração perante Deus ou perante as pessoas. Porque, vamos analisar o contexto do Sermão do Monte. Ele, Jesus, ele pregou para os seus discípulos, para os judeus e para os fariseus e os saduceus, que são, bem dizer, os inimigos dele no período que ele estava vivo. E você consegue identificar isso muito bem em Mateus, Marcos e Lucas e João. E será que isso se prolonga até o dia de hoje? Porque eles só estavam se preocupando com a popularidade. Eles não amavam verdadeiramente Deus, sabe? Eles faziam rituais, assim, sem a sinceridade e sem a pureza. Apenas, assim, para serem notados pelos outros. E será que você vem na igreja só por, assim, por popularidade? Será que você só guarda o sábado por conta da religião ou por conta do amor de Deus? Sempre temos que prestar atenção quanto a isso. E agora vamos analisar o que a irmã Ellen Watt fala a respeito da bem-aventurança na obra O Desejado de Todas as Nações. E no meio de um parágrafo aí, a irmã Ellen Watt fala E o puro de coração verá a Deus. Todo pensamento impuro contamina a alma, enfraquece o senso moral e tende a apagar as impressões do Espírito Santo. Diminui a visão espiritual de modo que os homens não podem ver a Deus. O Senhor pode perdoar arrependido pecador e perdoa. Embora perdoada, porém a alma fica prejudicada. Toda impureza de linguagem ou de pensamento deve ser evitada por aquele que quer possuir clara percepção da verdade espiritual. E a Ellen Watt fala isso em O Desejado de Todas as Nações. E observe que a Ellen Watt fala da impureza de pensamento como uma visão espiritual. E quando essa visão espiritual diminui de forma progressiva, o que temos? A completa cegueira espiritual. Que isso é, bem dizer, um inimigo nosso dentro da Bíblia e até mesmo dentro da nossa fé. E não importa a sua idade, a sua experiência, a sua popularidade, sempre podemos entrar, assim, sinceramente com Deus. Pela comunhão, pela oração. E isso é uma coisa que devemos fazer sempre, todos os dias. E o Deus amoroso que deu a palavra do Seu Filho para nos resgatar de uma vida de pecado, nós devemos ser genuinamente puros, de coração, perante esse Deus misericordioso. Ou seja, todas as nossas ações, todos os tipos de pensamento até, a gente deve relacionar ao tipo de... Assim como se fosse um agradecimento para Deus. Por exemplo, você ia pecar como uma forma de agradecimento para o Seu Salvador? É claro que não, né? Jesus Cristo foi o nosso maior exemplo de pureza e santidade. Ele deixou o bem mais precioso que um ser humano pode deixar, os seus ensinamentos. A palavra nos evangelhos e é a palavra que devemos buscar, pois assim seremos puros de coração. Ele afirmou lá em João 15, 3. Vós já estais limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, basicamente, quem que são os limpos de coração? São aqueles que estudam e aprendem a ser semelhantes a Jesus Cristo. Aqueles que alcançam as condições de Filhos de Deus. Uma vez nasceram de novo em Cristo e se tornaram uma nova criatura, com Ele em busca de santidade. Ou seja, em busca de se tornar um verdadeiro Filho de Deus. E isso deve ser buscado todo dia por nós. E o novo homem é criado através do poder de Deus, que o Evangelho contém. E por meio dessa nova criação, o homem passa a ter um novo coração, limpo de impurezas. Ou seja, o nosso coração também ajuda muito nesse... De virar puro ou não, né? Ou seja, ele ajuda muito nas nossas decisões. Porque se você tem um coração muito impuro, muito cheio de pecado, assim, completamente sujo, as suas decisões na vida, todos os tipos de ações que você vai fazer, claro que vão ser relacionados a isso. Em Romanos 1,16, temos aqui. Por que não me envergonho do Evangelho de Cristo? Pois é o melhor poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, uma forma de ter o coração puro é aceitar Deus verdadeiramente. Não ter nenhum tipo de vergonha do Evangelho, realmente aceitar e fazer aquilo que ele pede na Palavra. E também temos em João 1,12,13, desculpa, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas alguém pode questionar, como que é possível ver a Deus mesmo tendo o coração puro? E, mas, João Batista responde lá em João 1,18, Deus nunca foi visto por alguém. O filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Ou seja, você nunca vai ver a Deus. Por exemplo, da forma que você vê a sua mãe, da forma que você vê aquele quadro de Jesus Cristo, da forma que você vai ver, por exemplo, a sua agenda, os seus colegas de escola, você nunca vai ver assim. Aqueles que são instruídos por Cristo verão a Deus, pois eles estão completamente orientados pela Palavra do Evangelho. Ou seja, você aceitando a Palavra, não tendo vergonha do Evangelho, Você realmente aceitando ele no seu coração, confiando nele e principalmente amando-o, é uma forma de você vê-lo. E, é claro, verdadeiramente, não por questão de popularidade. A irmã Ellen White afirma, Estude a Palavra de Deus com o coração, ao mostrar a lei e a vida de Cristo. Essa Palavra apresenta os grandes princípios da santidade sem os quais ninguém verá o Senhor. Ela convence do pecado e revela com clareza o caminho da salvação. Escute-a como sendo a voz de Deus falando no seu coração. Temos ainda o Salmo 119, 105, que diz, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Concluindo, se quisermos ter um coração puro para vermos a Deus, devemos seguir o caminho da santidade ensinado por Jesus. Ou seja, basicamente, você tem que aprender a ser como Jesus para poder ver. Você já sabe que você nunca pode ver Deus, mas você pode confiar nele e amá-lo. Você só poderá ver Deus quando a gente estiver lá no céu, reinando com ele. E espero em nome de Jesus. Voltando ao começo dessa pregação, Onde está Deus quando passamos por problemas e dificuldades? Ele estará na nossa mente e principalmente na nossa comunhão. Ou seja, basicamente, bem na sua frente. Porque muitas vezes a gente pensa, Onde que está Deus em meio a tanto problema? Por que eu? E a verdade é que Deus sempre esteve com você e sempre estará do seu lado. Porque Ele prometeu sempre estar junto de você a qualquer custo, certo? E a verdade é essa. Porque acontecem momentos difíceis com a gente. Isso é natural daqui. Mas devemos sempre confiar nele. E nós veremos em sua glória no céu. Amém? Então, foi isso. Espero que vocês realmente tenham entendido o que é ver a Deus. Mas, para terminar, vamos ver Hebreus 12, 14. Esforce-se em si para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ou seja, esforce-se para serem santos tanto com Deus, tanto com os seus irmãos. E isso é uma coisa, certo? E que devemos aceitar com todo o nosso coração. Ou seja, basicamente, a Bíblia inteira é uma forma de você ver a Deus e aprender a confiar nele. Isso que é o mais importante. E, então, é isso. Espero que vocês tenham esclarecido... Desculpa. Espero que eu tenha esclarecido algumas coisas para vocês. E, por favor, fiquem de pé para que a gente possa orar junto. Deus, todos nós temos aqui imperfeições. E isso é uma verdade. Todos nós aqui passamos por dificuldades na vida. Mas você prometeu sempre estar junto com a gente. E te agradecemos muito. E muito obrigada por você ter falado com a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente. Amém. Amém.